Que tal um tênis de rodagem com placa de carbono? Conheçam todos os detalhes do Fila Float Max 2 Pro. Fala, corredores! Tudo bem? Olha o que a Fila aprontou, meus amigos! Tá lembrado do Fila Float Max? Pois é! Esse ano ela pegou o Float Max e desmembrou em dois modelos. E hoje eu vou te mostrar esse cara aqui, o Fila Float Max 2 Pro. Um tênis pra rodagem, aquele parrudão gostoso de correr, mas que ele tem placa de carbono. Sim, meus amigos! Então pode ser uma opção pra você que quer buscar o primeiro tênis com placa de carbono. Quem sabe? Faz o seguinte, você ajeita aí, eu vou te mostrar todos os detalhes dele e te explicar tudo de direitinho a partir de agora. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho, o Fila Float Max 2 Pro. Primeira parte de fora, parte de dentro do tênis. Tá bem sujo, porque eu usei bastante, mas ele tem outras cores também. E esse verdão aqui é bem bonito, né? O cabedal dele é em duo mesh. É uma dupla camada de tecido. Vocês podem ver aqui, ó. Mas ele é bem respirável, tá vendo só? Você consegue ver o meu dedo ali dentro? Muito respirável, em pontos importantes aqui, ó. Ele tem até esse vazado. E aqui no Rio eu não senti calor com ele, não esquentou. É um tênis realmente muito confortável. Bem estruturado o seu cabedal. Não tem detalhe, não machuca. Não cheguei a usar ele sem meia, mas daria pra usar ele sem meia também, tá? Os passadores aqui, o primeiro não é emborrachado, mas o restante são todos emborrachados. Tem o furo extra, que eu sempre gosto de usar. Tem, inclusive, vídeo aqui no nosso canal de como usar, pra ele dar mais firmeza ainda. A língua, ela não é atachada na lateral, mas ela tem essa presilha aqui em cima, ó. Pra não ficar balançando pra lá e pra cá. E dá um ajuste perfeito. Apesar de ser um tênis de rodagem, a língua não é aquela língua grossona. É uma língua até razoavelmente fina para tênis de rodagem. E a palmilha é toda furada pra poder escoar também o suor mais rapidamente. É um tênis pra rodagem, mas ele tem placa de carbono. Será que ele tem contraforte? Tem muito contraforte, ó. Tá vendo só? É uma peça interiça, que ela começa desde aqui de trás. E ela pega a parte toda de trás aqui do calçado, pra te abraçar realmente o seu calcanhar. Te dá muita estrutura, muita segurança a cada passada. E o colar é bem generoso aqui, ó. Duplicação de tecido, bem gostoso de correr com ele. Bem confortável, calça bem no pé. E tem também essa alça pra ajudar no calço do tênis. Já a entressola dele é um float totalmente diferenciado do seu modelo anterior. O que deixou o tênis muito mais confortável, responsivo. E ele te deu ainda mais retorno de energia. E aqui dentro da entressola tem uma placa Speedtech com carbono. Olha ela aqui. Tá vendo só? Pois é. Por toda a extensão do calçado, aquele formato colher, tem aqui a placa de carbono. Já no solado, borracha Evergrip por toda a extensão do calçado. Borracha injetada. E muita borracha, tá? Essa parte branca é o float que vaza da entressola. E a parte verde e a parte preta é borracha injetada. Mas é muita borracha e vai rodar demais, tá? E também esse grip, ele deu muita segurança. Corri com ele na chuva, não escorregou. Corri com ele aqui na ciclovia, com muita areia, não escorregou. E é um tênis que vai durar muitos quilômetros. Muitos quilômetros mesmo. É um tênis que tem 8 milímetros de drop. O tipo de pisada dele é neutra. E vamos ver na balança quanto pesa o Fila Float Max 2 Pro, tamanho 41 masculino. 311 gramas pesa o Fila Float Max 2 Pro, 41. É um tênis pra rodagem e tem placa de carbono. A base dele é pra lá de larga, o que dá muita segurança e muita estabilidade. Calça muito bem, é muito confortável e é um tênis pra rodagem, porém ele tem placa de carbono. Então é uma rodagem que vai te dar um conforto e também retorno de energia e economia de energia ao mesmo tempo. Tá aí então meus amigos, todos os detalhes do Fila Float Max 2 Pro. Viram só? Ele não é dos tênis mais leves. A gente já tá vendo, olha só a proposta dele, é totalmente diferente. Ele é aquele tênis parrudão. Mas é um tênis pra lá de confortável, pra lá de estável. Uma proposta, uma pegada totalmente diferentes. Uma base larga. Um tênis que vai te acompanhar aí muitos, em muitos quilômetros. Eu chutaria aí 800 quilômetros pra errar de muito, tá? Porque vai passar, tem gente que vai passar dos mil quilômetros com toda certeza. Eu me arriscaria, inclusive, que é um tênis para quem tá buscando o primeiro tênis com a placa de carbono. Entender ali como é que funciona a mecânica de corrida. Mas que tá buscando um tênis pra rodagens e longas distâncias. Meia maratona, maratona, ultramaratona. Que é um tênis com conforto, mas que ele tem uma propulsão com a placa de carbono. Agora, não vai performar com esse tênis. Por quê? É um tênis muito pesado. A proposta dele é totalmente diferente. É uma corrida com conforto, mas que tem aí uma economia de energia com essa propulsão da placa de carbono. Eu, por exemplo, usei muito aqui nos meus treinos, principalmente pra gravar os vídeos de percurso da maratona do Rio. Onde eu tinha que subir e descer calçada e um percurso diferenciado, não só plano. Então, essa opção aqui pode ser boa. Por exemplo, quando eu vou lá pra Minas, na minha cidade, e a gente sabe que não é todos os lugares que a gente tem os melhores pisos pra correr. Então, se você vai correr, tem que subir e descer degrau, calçada, paradelepípedo, como é o meu caso também lá. Então, pode ser uma opção, porque apesar dele ser um tênis com placa de carbono, ele é um tênis muito seguro e muito estável. Muito estável mesmo. Então, por isso pode ser uma opção interessante pra quem tá buscando o primeiro tênis com placa de carbono, pra poder entender ele como é que funciona. Porque ele é totalmente diferente dos outros modelos com placa. Então, ele vai te dar a segurança, a estabilidade de um tênis de rodagem, porém, a propulsão de uma placa de carbono. Olha que pegada interessante que a Fila desenvolveu com esse modelo aqui. Mas, lembrando que ele não é dos seus tênis mais leves concorrentes, ele é disparado um dos mais pesados. Mas, é de longe, um dos mais seguros e mais estáveis e mais confortáveis dessa linha aqui. Já o outro modelo, que a Fila também desmembrou esse cara aqui, não tem placa de carbono. Ele não chegou pra nós aqui ainda, mas, se a Fila mandar, vamos fazer o review do Float Max 2 também. Esse aqui é o Float Max 2 Pro. E o interessante é que o Float Max 1, eu tinha achado ele um pouquinho duro. Agora, esse cara aqui me conquistou, tá? Gostei demais, fiz vários treinos com ele e não vou abandonar depois do review, não. Gostei demais dele. E você, já conhecia o Float Max? Tá afim de comprar esse tênis aqui? Na descrição aqui do vídeo tá um link que você vai fazer a compra do seu tênis e vai ajudar aqui no nosso canal. a continuar a fazer reviews e trazer pra vocês sempre as melhores opções disponíveis no mercado, certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo. O amigo tá buscando um tênis pra rodagem, confortável, estável e que tem placa de carbono. Mano, olha que sensacional esse modelo, hein? Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo pra vocês todas as opções disponíveis no mercado. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Estrava, Telegram, TikTok, tudo é quilometragem sempre com K. E não vai embora não, tem mais duas opções de vídeo pra você assistir aqui, faça uma maratona e a quilometragem, são mais de 750 vídeos no nosso acervo pra você assistir, review de produto, dica de prova, cobertura de prova, tudo que a gente fala sobre corrida, você vai encontrar aqui, certo? E até o próximo vídeo, valeu!